Oi, gente! A maquiagem de hoje é todinha só com produtos da Sephora. Meus últimos vídeos foram todos com essa jaqueta, né? Enfim, tô aqui com as coisas tudo da Sephora. Gente, esses dias eu acho que eles estavam... Acho não, eles estavam, porque eu comprei nesse preço, tava tudo com, acho que um pouquinho mais de 50% de desconto. Esses dias, assim, já tem um tempo, desde que eu usei as paletinhas dessa coleção aqui, por exemplo, que já tem vídeo aqui no canal. Então já tem aí uns bons meses. E eu aproveitei e comprei algumas coisas que eu já tinha vontade de comprar, coisas que eu preciso colocar na CERVN C20, coisas que eu queria testar também, e coisas que eu comprei só de curiosa mesmo. Já no intuito de fazer uma maquiagem só com o Sephora Collection. Então tem de tudo, tem base, tem corretivo, tem paleta de sombra, tem sombra líquida, tem máscara de cílios, batom, praticamente tudo pra fazer uma maquiagem completinha. Só que pra começar a gente vai dar aquele amado crop, que é assim que a gente gosta de enxergar tudo nos mínimos detalhes, né? Antes de passar a base, eu vou passar o hidratante no rosto. O hidratante, gente, não vai ser da própria Sephora. Eu acho que eles têm linha de skincare. Só que não tinha nada, assim, que eu tinha vontade de comprar. Então eu tô usando aqui o meu hidratante favorito, que é o creme firmador. É creme firmador o nome? Eu acho que é. Da linha Boutique. E eu preciso usar também o BT Plump antes de começar a maquiagem inteira, porque vocês sabem que minha boca é toda ressecada. E se eu passo ele antes de fazer a maquiagem, dá um bom tempo pra ele deixar meu lago um pouquinho melhor pra receber o batom. Aí, agora, o próximo produto que eu vou usar é a base. Essa base aqui é a base... Eles têm duas bases. Na verdade, a Sephora tem muitos produtos, que às vezes é até meio confuso de ver lá no site. E quando você acha que tem, tipo, sei lá, duas bases, você acaba achando mais uma. E você não tem muita certeza de qual produto é qual. Essa daqui, eu não tenho certeza se ela é mate. Mas eu sei que ela é descrita como a base de 10 horas de duração. Eu vou... É a primeira vez que eu vou usar essa base. Eu vou começar aplicando aqui no pincel. Eu não faço ideia sem o meu tom. É a primeira vez que eu tô usando. E é uma base que logo, logo vai ir pro Acerva NC20. Vou precisar pegar mais um pouquinho de base. E agora eu vou espalhar tudo com a esponjinha. Vou precisar de mais um pump pra aplicar na testa. Talvez um pump inteiro pra testa seja muito produto. Dessa quantidade que eu peguei pra testa, sobrou um pouquinho aqui no pincel. Então eu vou fazer uma segunda camada aqui de base nessa área do olho pra ver se cobra um pouquinho mais. Ficou assim. Acho que ficou uma boa segunda camada, mas eu sinto que ainda precisa de corretivo. E aí eu vou usar o próprio corretivo da Sephora. Como eu falei, é um pouco difícil de achar alguns produtos da Sephora no site. E eles têm muitos corretivos. Mas eu acho que esse daqui é o único com essa embalagem. E ele também não tem um nome muito específico. É só corretivo de alta cobertura. Escrito em francês e em inglês também. Por isso que eu li, que eu não sei francês. Eu vou aplicar aqui um pouquinho onde eu tenho mais olheira. Esse corretivo eu já usei algumas vezes porque eu preciso colocar ele também lá no Acerve NC20. E a base, vocês podem ver que eu acho que ela ficou um pouquinho mais escura. Pelo menos pessoalmente está um pouquinho mais escura. Ela tem um subtom bem mais quente. E aí eu não sei se é o subtom que ficou bem mais quente ou se ela ficou escura. Aí eu acho que já o corretivo aqui nessas áreas assim de iluminação a cor no rosto vai ficar um pouquinho menos estranha. Assim espero, né? Acho que esse lado parece que cobriu melhor do que esse daqui. Então eu vou reaplicar mais um pouquinho. Levo para a pálpebra para dar aquele grudinho para fixar a sombra depois. E o produto de sobrancelha eu não lembro que já faz alguns meses eu não lembro se eu não achei nada para a sobrancelha ou se eu achei e estava esgotado. Eu acho que estava esgotado. Por isso eu vou usar a minha pastinha de sobrancelha que eu sempre uso que é da Colourpop. E agora a melhor parte, gente. Quem me acompanha no Instagram viu que quando esse blush chegou eu fiquei assim passada, chocada. Quem me acompanha também sabe que eu amo blush laranja. Não gosto muito de blushes frios muito puxados para o rosa. E eu estava na saga de achar um blush super laranja. Aí eu comprei um que veio quando chegou olha a cor dele na embalagem desse aqui super laranjão, né? Quando eu abri gente, olha a cor olha a cor desse blush super laranja e ele é um blush cintilante com brilhinhos dourados ele está todo riscadinho eu já explico porquê. Quando eu comecei a usar ele veio muito compactado e ele não estava soltando no pincel então eu peguei uma escovinha assim e passei por cima dele para ele começar a soltar mais o pozinho e aí ficou mais fácil dele sair no... sair da embalagem. Olha a corzinha dele no dedo para vocês terem noção. Que cor maravilhosa de blush, gente. Pelo amor de Deus. Só que como eu já usei ele eu queria muito usar esse daqui porque eu não usei ainda só que ele também tem um tonzinho muito parecido de laranja mas um laranja mais... Não é laranja laranja vai meio rosinha mas não é um rosinha tão frio é bem quente eu acho que tem um pouco de laranja aqui nessa cor. Vou passar o dedo para vocês verem a cor dele também. Olha, está vendo? Quando eu passo o dedo está vendo que ele começa a cristalizar aqui? Eu acho que é esse o termo. Que o pigmento, os brilhos eles começam a se compactar e aí fica esse negócio parecendo que ele está meio durinho aí ele não se solta tão bem isso porque ele é novo eu nunca usei ainda então o pozinho não solta tão bem da embalagem. E olha como ele é uma cor bem mais clarinha eu acho que ele não vai ficar tão como se fosse blush para mim não, viu? Acho que vai ficar quase um iluminador para mim. Bom, vou testar ele como blush primeiro qualquer coisa eu uso o outro laranjão. Está difícil de sair da embalagem porque ele é novo ele nem sai no pincel e ele nem está pigmentando vou fazer a mesma coisa que eu fiz que é passar essa escovinha em cima e aí começa a soltar essa parte que cristalizou de cima e quem sabe eu consiga ó, agora veio bastante no pincel e está dando uma corzinha muito sutil quase, está ficando quase como se fosse um iluminador com fundo de cor para mim ele está parecendo bastante também o Sunkist da Marissa Ad assim, eu acho que ficou bonito até como blush só que quando eu tiver com a maquiagem do olho pronta ele não vai ficar aparecendo tanto então eu vou acabar usando aquele laranjão que é esse aqui está vendo como agora ele também solta do pincel fácil porque eu já usei está vendo como ele fica bem mais visível do que esse aqui e agora eu tenho que passar desse lado também para igualar iluminador eu não achei desses unitários na Sephora eu sei que tem paletas de iluminador ou então essas paletas multifunção que tem contorno e iluminador só que eu não comprei eu já tinha essa daqui que eu já usei em outro vídeo e ela tem um tonzinho só que esse tom aqui que tem brilho ele não funciona muito para mim de iluminador só que esse blush já é cintilante ele já tem aqui uma cintilância dourada muito bonita eu acho que não precisa não precisa de iluminador então eu vou deixar só assim o pó que eu vou usar gente também não é da Sephora porque eu acho que acho não os pós da Sephora que eram mais pareciam ser mais próximos do meu tom estavam todos esgotados agora eu vou fazer os olhos que é minha parte favorita da maquiagem para isso eu vou usar essa paletinha aqui que se eu não me engano essa linha de paleta se chama Stories é a Stories a Stories eu não sei mais pronunciar ela tem outras variações de cores tem uma que é com tons mais nudes tem uma que é com tons mais frios eu gostei muito dessa porque esse amarelo aqui me chamou atenção isso mostarda vou fazer um swatch aqui eu também nunca usei ela não passei o dedo nem nada olhando assim deixa eu colocar perto da câmera para vocês verem ver se dá para captar meio que a textura da sombra antes de eu ficar passando o dedo em todas ela tem uma uma textura diferente parece um pozinho bem fininho não sei muito bem explicar aqui os swatch de alguns tons eu achei bem bonitinho esses tons a pálpebra já está com aquele grudinho de corretivo o primeiro tom que eu vou usar vai ser esse marronzinho ele solta bem no pincel sei lá o que eu vou fazer vou aplicar aqui primeiro no canto externo depois eu penso no que eu vou fazer ó pigmentou bem está esfumando bem fácil também e com o mesmo marrom eu acho que eu vou fazer acho não vou fazer aqui uma pálpebra luz então eu vou usar o mesmo marrom aqui no cantinho do olho e deixar esse meio com espaço para receber uma sombra de tom mais claro ela dá uma esfareladinha ainda bem que eu selei aqui embaixo vou varrer aqui e agora para preencher esse buraquinho aqui da pálpebra eu queria vou arriscar o amarelo seja o que Deus quiser ficou feio eu vou tentar arrumar com esse aqui que eu deveria ter usado antes inclusive deixa eu ver se vai ficar melhor com esse tom aqui que aí qualquer coisa eu já demaquilo tudo faço tudo de novo acho que ficou melhor né vou invadir também com esse douradinho não é dourado não na verdade é bem um tomzinho de sei lá pérola ai mas ficou feio também vou voltar com o marrom aqui ai Deus vou passar essa sombra cintilante com o dedo acho que pigmentou um pouquinho melhor apesar dela não ser daquela textura que só pigmenta bem com o dedo ela é uma textura mais em pó do que aquele shimmer meio cremoso meio manteiguinha sabe agora esse outro olho será que se eu só passar esse dourado em cima já vai cobrir o nome disso gente é preguiça de demaquilar ai obviamente tá ficando bem mais amarela do que o outro lado e eu vou voltar com o marrom aqui vou tentar ter o fim pra ver se os dois olhos ficam iguais se bem que agora que deu essa misturada de tom eu acho que ficou bonito assim ficou marrom aí um mostardinha e uma cor mais clara aqui pouquinha coisa no pincel só pra fazer um degradê sabe o que que eu tô achando essa sombra muito difícil de trabalhar você aplica parece que ela some ó aqui mesmo ela não tá mais com aquela cor da cintilância né eu acho que a cor predominante aqui é o marrom que é a cor mais escura uma coisa que eu não usei ainda e eu acho que eu deveria ter usado antes de tudo pra fazer uma base mais cremosa ainda do que o corretivo talvez deixar a cor mais intensa é essa sombra líquida da Sephora que eu já tenho um vídeo aqui no canal só sobre elas só que na época eu não tinha essa cor ainda essa cor eu comprei junto com essa essa leva de maquiagens e aí eu vou aproveitar coloquei um pouquinho na plaquinha peguei aqui com o pincel vou aproveitar e vou usar ela aqui embaixo dos cílios porque como eu selei essa parte eu acho que essa sombra aqui dessa paleta não vai pigmentar aqui embaixo dos cílios inferiores então eu vou fazer voltar com uma base cremosa aqui embaixo e agora eu venho com o marrom mais escuro pra tentar deixar essa parte aqui mais escurinha também e eu vou tentar reaplicar essa sombra mais clara aqui essa vou pegar com o pincel vou aplicar a bruma no pincel vou aplicar aqui do lado porque se não cai em cima de tudo aqui aí vai ficar tudo grudento depois e vou aplicar aqui com o pincel molhado pra ver se ela aparece um pouquinho mais é, acho que ficou um pouquinho melhor essa sombra do cantinho interno e aí ah, sabe o que eu poderia fazer antes de finalizar o olho? pegar essa sombra também fazer uma iluminaçãozinha aqui e aqui também vocês estão vendo alguma coisa aí? eu apliquei aqui e aqui pra finalizar o olho eu tenho também dois lápis de olhos que estavam na promoção também é, um é esse tomzinho aqui e outro é um tom mais grafite essa aqui é a cor do grafite e essa é a corzinha desse branco bege pérola não sei eu vou usar eu vou usar esse aqui que é o que vai combinar com essa maquiagem né inclusive acho que esse lápis aqui ó, ele fica bem visível na linha d'água dá um efeito bonito pelo lado é bem coisa de detalhe mesmo consegue ver ó um reflexo dourado quando eu puxo aqui e pra finalizar de vez o olho eu vou usar uma máscara de cílios da Sephora gente eu sempre quis ter uma máscara de cílios da Sephora acho que esse aqui é o único item que não tava na promoção e eu paguei o valor inteiro então por favor não me decepcione essa máscara eu vou abrir sem dó porque a que eu tava usando já tava assim acabando ai meu Deus esse aplicador eu amo esse tipo de aplicador gente parece o aplicador da máscara Man Eater da Tarte já dá pra sentir que ela não vem tão rala ela já vem um pouquinho mais encorpadinha só que eu tô sentindo na fórmula que ela é meio grudenta não sei explicar tipo eu nem tô colocando a mão dela e eu tô sentindo ela meio grudenta não sei talvez é porque os cílios estejam grudando e pra finalizar tudo tudinho eu vou aplicar o batom esse batom aqui eu não comprei eu ganhei de brinde em alguma compra da Sephora em algum momento aí da minha vida que é esse vermelho ainda bem que eu fiz uma maquiagem mais neutra essa é a cor red velvet esses batons da Sephora já foram muito muito queridinhos uma época igual aqueles da MAC e essa da cor aqui era muito queridinha também inclusive já dá pra ver que ela é uma cor linda gente batom lindo lindíssimo olha esse vermelho super frio vocês conseguem ver um fundinho azul nossa lindo o batom vermelho que salvou essa maquiagem e vamos às considerações finais desses produtinhos que eu usei na maquiagem de hoje começando pela base vai ser tudo assim de primeiras impressões porque nenhum deles é no seu corretivo eu tô usando hoje pela primeira vez começando pela base eu gostei da textura dela na pele achei que ela ficou com acabamento bonito não marcou minhas linhas aqui até agora tá ok só preciso ter mais testar mais vem questão de durabilidade tal fazer a resenha depois o corretivo eu já tô usando já faz alguns dias pra poder testar ele bem pra levar ele pra ser vinicente e até agora eu tô achando ele maravilhoso pelo menos até agora tá não é um uma opinião final mas até agora eu tô gostando muito dele eu acho que ele deixa um acabamento muito bonito na olheira e tem uma boa cobertura o outro item que eu usei foram os blushes gente assim pela cor eu acho ele maravilhoso só acho que ele tem um ponto negativo que é ficar compactando assim toda vez que a gente vai usar e aí tem que ficar dando uma raspadinha pro produto se soltar melhor e ele pigmentar mais no rosto inclusive agora que eu tô com a maquiagem do rosto mais mas não finalizada o blush até ficou mais apagadinho né eu vou aplicar mais um pouco aqui porque eu não sou obrigada e aí eu achei ele perfeito por causa da cor e eu consigo usar ele apesar de ter que ficar raspando ele de vez em quando esse daqui também eu achei a cor lindíssima ele é quase ele é um rosa meio coral um coral rosinha sei lá que cor é essa pra mim é um laranja mais claro do que o outro também é lindo dá pra usar acho que vai ficar bonito por cima de blushes mate próximo item que eu usei que foi a paleta de sombras que eu tive que tentar fazer ela funcionar gente eu acho que eu não gostei muito dessa paleta não eu ainda vou usar ela mais vezes pra ver se eu realmente não gostei dela mas assim pra eu gostar de uma sombra eu já gosto de ver ela funcionando bem lá de primeira vez eu não gosto de ter que ficar arrumando desculpa ai vou pegar a bruma pra ver se pigmenta ai vou usar uma sombra líquida por baixo pra ver se pigmenta mais se intensifica a cor eu gosto de sombra que ela já pigmenta de uma vez ou então se eu for usar uma sombra mais escura por cima de outra sombra que eu já usei ela já pigmenta por cima da outra sombra também não tem que ficar fazendo muita manobra pra sombra funcionar e eu senti que eu tive que ficar fazendo isso com as sombras dessa paleta então eu vou usar mais vezes mas é aquela coisa já dá pra saber que ela não é tão boa assim e pelo preço o preço integral dela é R$109 agora na promoção ela sai por menos de R$50 só que eu acho que não vale muito esse preço não a da Nádia Tambasco que foi o último vídeo que eu fiz a resenha acho que compensa mais pelo preço a sombra líquida que eu também usei nesse vídeo eu já tinha usado antes eu não lembro se eu tinha achado ela tão boa assim mas eu gosto da sombra líquida ela sai um pouquinho mais cara do que a BT Velvet por exemplo então acho que dá pra achar opções mais baratas mas é um produto bom o lápis de olho eu sou muito viciada em lápis de olho então assim de primeira eu gostei achei que pigmentou bem na linha d'água essa cor aqui em específico ela é muito clara então não vai dar pra você ver aí assim muito bem então é só pra dar um detalhe mesmo na linha d'água então eu gostei do lápis assim por hora a máscara de cílios que é o penúltimo produto eu amei a escovinha eu amo escovinha assim que é bem bem gordinha com as cerdas mais pequenininhas eu sinto que deixa meus cílios mais separadinhos só que a fórmula dessa eu achei meio grudentinha não sei se ela vai melhorar ou piorar com o tempo né conforme a gente vai abrindo e usando por enquanto gostei depois eu vou avisando lá no instagram se eu passei a odiar ou não e o batom lindo lindíssimo maravilhoso a cor é linda ele vai transir um pouco porque eu tava com o BT Velvet por baixo mas esse vídeo não é uma resenha então vou ficar devendo aí essa informação como é que ele vai ser ao redor ao decorrer das horas era mais pra fazer a maquiagem mesmo mas pela cor eu achei lindíssima por batom vermelho gente assim eu sempre tomo cuidado por mais que o batom seja super mate ele não transfira eu sempre fico muito assim na minha cabeça tem que tomar cuidado pro batom não borrar então pra mim meio que tanto faz a textura do batom sempre vou ficar assim em alerta o que importa pra mim é a cor que eu achei lindíssima e como eu ganhei de brinde foi melhor ainda e é isso esse foi o vídeo de hoje espero que tenha sanado algumas curiosidades de vocês em relação a alguns produtos da Sephora porque eu sei que nem todo mundo usa esses produtos então quando a gente quer saber a opinião de algum deles é um pouquinho difícil de achar então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo tchau tchau